É muito interessante, né? Porque a Bíblia nos ensina que quando a gente conhece a verdade, a verdade nos liberta, né? A verdade ela é libertadora, ela é transformadora e é por isso que a gente precisa entender muito bem o que é uma coisa, o que é outra coisa, o que é o cristianismo, o que é o islamismo, porque muitas vezes no sentido de poder chegar até você, as coisas podem ser ditas como se tudo fosse igual, né? Todos os caminhos levam a Deus, o amor é o centro da questão e o islamismo ele prega o amor também e aí você começa a não saber diferenciar, por isso a gente está conversando aqui hoje. Qual é a visão do islam sobre Jesus? Você acredita em Jesus? Você acha que Jesus é efetivamente o filho de Deus ou na verdade ele é mais um profeta aí na história da humanidade? Isso é importante, isso faz com que a gente tome posição e defina em quem efetivamente a gente crê, né? São verdades assim incontestáveis. E aí você me pediu para fazer uma observação, vou deixar você fazer agora. Isso, que eu comentei ainda há pouco e eu falei no bloco anterior, nós devíamos voltar a Muhammad, a Maomé e voltar a Jesus. Na verdade o que eu quis dizer é o seguinte, o islamismo voltar a Maomé e o cristianismo voltar a Jesus, né? O cristianismo não tem que voltar a Maomé, aliás Jesus está antes de Maomé. Mas o islamismo atual, voltar a Maomé e entender algumas questões, porque no início Maomé protegia os cristãos e os judeus. Maomé protegia em algumas questões os cristãos, a religião do livro, vocês não criem problema com eles, vamos criar problema com o outro. Nossa guerra é outra. Então isso que eu quis dizer para trazer a paz, né? Para os dias atuais. A minha oração é que mesmo o povo islâmico, ele possa se voltar para Jesus, né? Se voltar para Jesus. Aí eu acredito que a gente vai ter a paz mundial efetivamente, né? Esse é o caminho, mas entendi a sua colocação e ela é oportuna. Mas e aí, qual a ligação da Bíblia com o Alcorão? Quando a Bíblia representa a única regra de fé e prática, para os que confiam, acreditam nela, ela é o centro de uma fé que precisa ser desenvolvida ao longo do conhecimento, de uma aproximação ao Senhor e abrir mão do significativo da Bíblia, da importância que ela tem para a construção dessa aproximação com Deus é abrir mão de valores inegociáveis para aqueles que creem em Deus. A gente tem a oportunidade de falar sobre o islamismo e é óbvio que a presença do Alcorão para aquele que crê no islam, são situações muito semelhantes. A gente vai poder observar aí, quando for colocado através de vocês que conhecem bem o islam, essa necessidade, mas a palavra de Deus, ela é fundamental, porque ela é esperança, ela traz paz, ela revela Jesus e através do conhecimento da palavra, nós temos a oportunidade de abrir o nosso coração e ter um encontro transformador através do conhecimento de Deus e de Cristo na Bíblia. Eu, do ponto de vista histórico, eu diria que o islam se situa no século VII e século VIII, ou seja, a Bíblia já estava formada, a gente tem a formação da Bíblia no século IV, ou seja, o cano fechado. E o Corão, ele vai, principalmente no que diz respeito a Jesus, ele vai ter uma dependência muito grande, em parte, dos evangelhos sinóticos, com isso eu quero dizer, né, Mateus, Lucas e Marcos, não João, mas também algumas literaturas cristãs que vão estar correndo ali pelo Oriente Médio, né, porque mesmo com o cano já fechado, né, a gente ainda vai ter evangelhos tal como o evangelho de Filipe, evangelho de Maria Magdalena, né, entre outros, né, que estão ali correndo. O próprio evangelho de Barnabé, por mais que a datação a gente coloque entre o século XII e o século XIV, nós historiadores e teólogos que também trabalham com a minha perspectiva, né, entendem na expressão oralidade memória, né, e há uma oralidade memória que vai combinar com esse evangelho no ponto de vista escrito, que é decisivo também para a formação do Corão. O Corão cita profetas bíblicos, né, assim, eles chamam de profetas, né, eles cita Abraão, cita Ló, Moisés, Jesus, Maria, né, então o Corão, no meu entender, como Maomé não tinha de onde tirar algumas coisas que ele ouvia, assim, na sua experiência mística, ele procurou as evangelhões que estavam mais próximas para tentar uma explicação daquilo que ele ouvia e procurava entender. E aí, no princípio, como também a questão bíblica, foi um movimento oral, o Corão não foi escrito, né, ele foi escrito bem mais tarde, um pouco mais tarde. E aí, então, ele começava a ter base e a pesquisar com pessoas, e ele procurou alguns cristãos, e por isso também ele usou muita coisa, ah, isso tem na Bíblia, o próprio primo da Kadija, a esposa de Maomé, começou a instruir Maomé no início, porque ele falou assim, eu não sei quem é, a ideia do anjo Gabriel, pelo menos na minha pesquisa, foi uma ideia que surgiu depois, o anjo não chegou para Maomé e disse que era Gabriel, mas a ideia é de que alguém existe na Bíblia o anjo Gabriel, e ele começou, então, a pegar isso e foi trabalhando tudo isso. Então, a Bíblia, na verdade, na minha visão teológica, não desmerecendo o Alcorão como um livro comum, a Bíblia é infinitamente superior religiosamente falando, né, e a Bíblia, do próprio Alcorão, o que tem no próprio Alcorão, muitas coisas foram tiradas das ideias bíblicas. Eu falo isso por quê? Porque a grande discussão do mundo muçulmano é que o Alcorão é um livro que nunca foi mexido. E eles entendem que a Bíblia foi alterada, né? Isso, por isso há essa grande discussão. Eles dizem assim, nós entendemos, aceitamos alguns profetas bíblicos, mas o que vocês têm na mão não é o texto que deveria ter. E aí, por isso, eles preferem o Alcorão. Eles respeitam a Bíblia, mas dizem que nós não usamos o que é o original. Essa discussão é um outro programa, né, a questão originais da Bíblia, mas é complicado. É isso, eu acho que, para responder, tanto do ponto de vista do processo de formação do Corão, quanto a Bíblia, né, seja ela a Bíblia, o que a gente chama de Novo Testamento, o Antigo Testamento, a chave está em entender que todas essas experiências religiosas têm a sua marca oral, né, o seu período em que vão registrar tudo na memória. Pode pegar várias passagens da Bíblia, por exemplo, quando o dito da montanha ou da planície, né, os bem-aventurados, os bem-aventurados, todas elas, se você parar para ler, são marcas orais, textuais, vai rimando. Se você for para o grego, então, é assustador como é que vai rimar. Pegue o Alcorão e você vai ter, ou mesmo na versão traduzida, ou no seu original, você também vai ter marcas textuais, né, que vão estar marcando o princípio oral, o princípio da oralidade e memória. E hoje, né, ainda muito mais fácil, a academia está muito mais avançada nesse sentido, a quantidade de papiros, manuscritos que nós temos achado, para mostrar que há uma compilação, do ponto de vista tanto da Bíblia quanto o Alcorão, é assustador, né. Então, isso, o discurso cai por terra aí, né. É encontrar que, tanto no Alcorão quanto na Bíblia, essa ideia de originalidade, ou de um documento escrito de uma vez só, ela não existe. É, mas a Bíblia, a gente nunca se afirma que a Bíblia tenha sido escrita de uma vez só, né. Foram diferentes pessoas, escolhidas mesmo, que escreveram, que compilaram o texto, mas também não existe essa ideia mesmo de que foi escrita de uma vez só. A tradição oral é uma realidade do povo oriental. Você vai observar isso nas mais diversas culturas. tudo aquilo que era passado de pai para filho, tinha a ver com as experiências, com as histórias, com aquilo que fundamentava o que era o povo, tanto no cristianismo quanto nos povos adjacentes ali. Isso é uma realidade. Nesse sentido, gente, o que que, na opinião de vocês, a que que se atribui esse crescimento do islamismo no mundo inteiro, com essa conotação, às vezes, tão agressiva, né, porque muitas vezes os próprios muçulmanos, eles não reconhecem, nas figuras de destaque que acabam acontecendo, na forma de agir dos muçulmanos como um todo, é a religião muçulmana. Eles dizem, vocês não me representam, né, por quê? Porque a imagem que se passa é uma imagem de muito ódio, de muita briga, de muita, né, de muito até desrespeito ao outro. O olhar de vocês. Celeste, eu acho que o primeiro olhar que a gente tem para responder essa sua pergunta é entender islamismos, no plural, né, tal como o mundo cristão tem uma série de ramificações, né, tem os evangélicos, os católicos, os protestantes históricos, enfim, há uma gama aí, né, que todos se entendem como cristãos, mas não necessariamente eu estou concordando com a vertente teológica que você defende. No mundo islâmico também. Por mais que hajam dois grandes grupos aí, os sunitas e os tiítas, há uma gama de ramificação absurda. Então, é por isso que, em muitos casos, um muçulmano vai dizer, olha, eu não me reconheço nesse grupo, ou isso aí que está sendo divulgado não pertence à comunidade islâmica. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é o fluxo migratório que a gente já vem falando, né, Esses fluxos migratórios, e aí pelo mundo todo, principalmente pós-segunda guerra mundial, vai contribuir demais, né, e essa abertura aí que os grupos vão estar entendendo, não só mais para grupos familiares, mas a ideia de, como ele falou, a expressão que ele usou, né, missão mesmo, abre aí esse leque. Agora, a gente tem que entender aí como, acho que um último aspecto, o papel determinante decisivo aí da mídia. O que não é publicado, não parece estranho a nós, mas quando a mídia vem publicando, aí você já tem um outro olhar. Eu acho que também, quando eu falei do Império Otomano, que o Islã teve o seu tempo auge, né, dominou vários, e depois com o enfraquecimento do islamismo, dos povos daquela região, especialmente do Oriente Médio, mas também o norte da África, e o que acontece? O empobrecimento, e aí começa uma história de revolta, e isso parece que vai passando de geração a geração. O que nós observamos hoje, olhamos hoje, são pessoas que se revoltam com a história e aconteceu no passado. E aí entra a questão do movimento, não só como religião, mas o movimento político. Por isso que o Islã, para mim, é um movimento muito mais político que religioso. Consegue convencer pessoas, né, a tomarem decisões absurdas, porque elas estão pensando na história, na história daquela humanidade, na tudo que aconteceu, os conflitos que aconteceram com o próprio cristianismo, os dominadores cristãos, né, que obrigaram pessoas a se converterem, né, coercitivamente, onde mudaram uma sociedade, oprimiram povos muçulmanos que se enfraqueceram. E aí, eu acho que isso tudo leva a essa revolta pessoal, e por isso acontece tudo isso que a gente vê hoje. E também quero destacar que existe um Islã tranquilo, tem lugares mais tranquilos, mas, certamente, quando se estuda a história no geral, e as pessoas vão ter sempre um grupo mais radical, né, e infelizmente isso tem acontecido. Parece, todo o extremo, ele gera esse tipo de problema, tanto para aqueles que se conformam e se permitem oprimir, como para aqueles que se aforam de uma maneira a colocar para fora toda essa revolta. Então, em qualquer religião, a gente vai poder perceber situações dessa natureza, mas de maneira muito mais radical com aqueles que fazem parte de alguns segmentos que são bastante radicais em relação ao islamismo. Muito bem, a gente já vai aí para o nosso intervalo, e aí, no retorno, eu ainda queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês, porque no islamismo é blasfêmia a gente dizer que Jesus é filho de Deus, né? É uma blasfêmia meio que inaceitável. Mas, o povo islâmico e os cristãos, eles adoram e creem no mesmo Deus? Eu acho que vale a pena a gente responder essa pergunta. Tá bom? Intervalo, a gente volta já. Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Mais, mais, paz de Deus pra mim Mais...